Olá, pessoal! Olá, Lúcia, Jaque! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à prática de yoga. Sejam bem-vindos aqui na minha casa. E mais uma prática de vinyasa. E antes de começar a prática, lembrando de tentar visualizar, mentalizar paz, saúde, amor, proteção e cura para o mundo todo. E eu sempre friso isso nas minhas aulas, sempre falo de respeitar os seus limites. Se você não consegue fazer essa postura hoje, tudo bem. Então, você vai construindo a sua postura aos poucos. Então, perceba o seu corpo, as suas limitações e sempre crescendo a partir de cada limitação que você tiver. Então, boa prática. A gente vai sentar numa postura confortável. Senta aí, sukássana. É a postura fácil. Ou sukássana. Jorando a sola para cima. Outro pé. A sola para cima, na coxa contrária. Essa é sukássana. E a terceira postura, se você já pratica yoga e faz padmasana, entra em padmasana. Perceba a sua coluna estendida, como se tivesse um fiozinho de energia puxando o topo da cabeça para cima. E vai tirando devagar os seus ombros para cima, para trás e para baixo. Mais uma vez. E agora deixa os ombros para baixo. Repousa as suas mãos em Iana Mudral, o último braço sobre os dedos. E perceba, os seus cotovelos pesando, indo em direção ao chão. O topo da cabeça para cima, o queixo paralelo ao chão. E vai relaxando a sua fisiologia. E mantendo os olhos fechados, leva o seu olhar no águia na chakra. Do espaço interno entre a sobrancelha. E vai relaxando a sua respiração. Vai arquitando a sua mente. Vai cessando de humilhão de pensamentos. Receba os seus pensamentos. Os seus pensamentos são como nuvens passageiras. Apenas observa, sem julgar, sem se identificar. Vai levando toda a sua atenção em carga. A sua respiração nasal. Profundo e consciente. Se conecta com o ângulo de ar e a planilha. Com o som da sua respiração nasal. E se você se soma, se assemelha ao barulho do mar. É como se estivesse respirando pela garganta, pelo pescoço. Você inspira profundamente. Fecha levemente a glote. E observa o som do ar passando por trás da garganta. Levanta Wasatran. O que é que você se sente antes? Um sozinho bicicleta. E em quando o sono de uma palma. Uma palma. E o sonoão de uma palma. E durante toda a sua prática, você mantém-se conectado com esse som do Diabra Naya. Na próxima inspiração, minhas mãos em frente ao coração e antes de lembrar, a gente inicia a prática entoando o mantra Om. Inspira. Om. Leve a testa sobre as mãos. Se conecta com o seu Sankal, com a sua intenção, com o seu propósito de vida. Junto com o seu Sankal, visualiza o que você deseja realmente acontecendo neste momento. Inspira. Vai descendo as mãos. E a gente vai para a postura de quatro apunhos. Mãos no chão, joelhos no chão, pernas para trás. E perceba. Joelhos alinhados com os padrinhos e punhos alinhados com os ombros. E perceba, não deixa a pelvis para baixo. Não estivesse levando um sopro no mundo. Gira os punhos para trás. As mãos para trás e os punhos para frente. As mãos para trás. Respirando a sua respiração. Afasta os ombros das beiras. Solta. Inspira a curva, a coluna para baixo. Exato. Suba o ombigo nas costas. Queixo. Inspira. Exato. Suba o ombigo nas costas. Inspira. Exala. E volta quatro apunhos e gira as mãos para frente. Coloca o dorso das mãos no chão. Um de cada vez ou os dois de uma vez. Se estiver difícil, leve um pouquinho mais próximo do seu joelho. Tira os pés do chão e gira os pés para o lado. Para o outro lado. Se estiver muito difícil, pode manter as palmas das mãos no chão. Para cima e para baixo. Volta agora o dorso dos pés no chão. A alma das mãos no chão. E senta sobre os calcanhares em bonita balassa. A mão, a bem nos braços. E lava a testa no chão. Perceba os seus braços alongando. A sua coluna. Bem no chão, caminha com suas mãos lá para frente. Perceba as mãos. Perceba as mãos um pouquinho a mais que a largura dos seus ombros. Perceba a sua respiração. Perceba a sua respiração. E essa é uma postura de descanso. Se você precisar descansar durante a sua prática, volta para essa postura. E vai para o quarto apoio. E vai para o quarto apoio. E vai para o quarto apoio. Perceba o bumbum lá nas costas. Cotovelos para trás. E leva o peito lá para frente. Cotovelos para trás. Chaturanga nasa. Inspira. Alonga o pescoço. Perceba a sua respiração. Mantenha um pouquinho. O cachorro olhando para cima. E agora ativando os seus pés. Sobre os quadrinhos. O cachorro olhando para baixo. Perceba o seu cachorro olhando para baixo. Poxa para cima e para trás. Flexiona os dois joelhos. E perceba o seu peito em direção aos joelhos. A sua cabeça está entre os braços. Não força sempre cá. Inspira. Exala. Exale. Inspira. Flexione. Olha para as mãos. E vai caminhando à frente. Subindo as costas. Pés unidos. Ponta dos dedos no chão. Olha para frente. Alonga. Cabeça nos dedos. E perceba o peso do seu corpo. Lá nos dedos dos seus pés. Tenta alinhar os seus quadris com os calcanhares. E agora vai subindo os braços pela lateral. Vai subindo o tronco. Põe as mãos lá no alto. E exala. E a mão em frente ao coração. E a gente salta o sol. Pulsura Namaskara. Solta. Inspira. Sobe os braços. Olha para as mãos. Exalando. Desce. Abrindo o peito. Mãos no chão. Cabeça nos dedos. Ponta dos dedos no chão. Olha para frente. Caminho. Salta atrás. Prancha. Quem está iniciando os joelhos no chão. Desce. Desce a turanga. Até a metade. Cachorro andando para cima. Cachorro andando para baixo. Perceba a sua respiração. Se precisar, pode dar um passinho à frente. Mas perceba que você faz um triângulo com o seu corpo e o chão. Vai levando os calcanhares para cima. E os dedos dos pés. Os calcanhares para baixo. Os dedos dos pés para cima. Ativa bem. Os calcanhares para baixo. Corta-se para cima. Vai levando o dedo de cada vez no chão. Flexiona os joelhos. Olha para as mãos. Caminha. Ou salta. Cachorro andando para frente. Olha para frente. Cabeça nos leitos. Inspira. Toma os braços. Sobe o tronco. Põe as mãos. Mãos em frente ao coração. Samastri. Rir os braços do lado do corpo. Receba os ombros para trás e para baixo. Última e catástrofe. Ponta dos dedos. Toca o chão. E arrega os seus braços. Afasta os ombros das orelhas. Receba os seus joelhos bem próximos. Unidos, alinhados. Inspira. Exala. Cabeça no dedo. Inspira. Olha para frente. Caminha. Salta atrás. Desce. Xatura e cataridade. Se precisar, a joelha do chão. Cachorro andando para cima. Abre o peito. Inspira. Cachorro olhando para baixo. Ativa bem as suas mãos. Perceba os pés e as mãos bem ativos. Sobe a perna direita o mais alto. Contrai quadríceps. Sem girar o quadril para a lateral. Perceba que o calcamento é para cima e o dedo mínimo para baixo. Empurra o chão com as mãos. Perceba a sua respiração. E vai passando para frente. Mantenha a sua perna lá para o alto. Perceba a sua respiração. Se você estiver começando a prática, já passa o seu pé direito entre as mãos. Quem já pratica, faça a chaturanga. Dez até a metade. E agora o pé direito entre as mãos. Olha a frente. Aprofunda a pélvica. Mantenha a sua mão esquerda no chão e eleva o seu braço direito. Olha para o seu polegar na mão direita. Não deixe o seu joelho direito desalinhado e cair para a lateral. Ativa a coxa. Abrice. Inspira. Inspira. Direita no chão. Olha para frente. Guerreiro crescente. Inspira. Abre o peito. Abre o guerreiro dois. O pé direito. Lá para frente, alinhado com os seus medos. O pé esquerdo. Atrás. A porta. Guerreiro reverte. Inspira. Alonga a lateral direita. Mão para cima e para trás. Flexou a perna da frente. Inspira. As duas mãos no chão. Mantenha em corredor. O peso do corpo para a perna direita. Agora, guerreiro três. Vai construindo o seu guerreiro três. Tira o seu pé esquerdo do chão. E estende os braços lá para frente. Perceba a sua respiração. Se precisar, pode flexionar um pouquinho a perna de baixo. Perceba a sua respiração. Perceba o seu braço lá para trás. E agora, lá para frente. Inspira. As duas mãos no chão. Perna esquerda lá atrás. Corredor. Perna direita atrás. Desce. Desce a chaturanga até metade. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Perna esquerda só bem patada. Mais alto. Ativa bem as mãos. E vai passando para a prancha. Lembrando, quem está iniciando, já passe a sua perna esquerda entre as mãos. Aqui, desce a chaturanga. Para quem já pratica, exala. Perna esquerda entre as mãos. Aprofunda a pelvis. Mantenha agora a mão direita no chão. Perna esquerda no seu braço esquerdo. E torce. Gira o cliente em direção ao ombro. Gando o seu polegar. Inspira. Mão esquerda no chão. Inspira só. Perna crescente. Abrindo o peito. Externo lá do alto. Os braços passam atrás da linha da orelha. E inspira. Abre guerreiro dois. Você é o seu guerreiro dois. Se precisar, você vai. Vai aprofundando a pelvis. Você pode deslizar o seu pé esquerdo lá para trás. Algo os seus braços. Olha para o dedo médio da mão esquerda. Guerreiro reverso. Sobe a mão esquerda. Mão para cima. E para trás. Gira o queixo em direção ao ombro. Perceba a sua mão direita. Deslizando lá no seu joelho. Inspira. As duas mãos no chão. E agora, mantém o corredor. Perna esquerda ativa. Joga todo o peso para a perna esquerda. Vira a pedraça lá atrás. Guerreiro três. Receba os braços paralelo ao chão. O seu peito paralelo ao chão. Se estivesse empurrando na parede com o seu pé de trás, leva os braços lá para trás. Inspira lá na frente. Corredor. Perna esquerda atrás. Traz se chaturando. Cachorando para cima. Cachorando para cima. Abrindo o peito. Inspira profundo. Cachorando para baixo. Flexiona os dois dedos. Olha lá para as mãos. Caminha ou salta frente. Olha frente. Cabeça nos dedos. Últica praça. Senta na cadeira. Inspira. Exala na empurra. Cabeça nos dedos. E agora você vai afastar os pés na largura dos seus quadris. Perceba a sua respiração. E agora vai levando as suas mãos embaixo dos seus pés. Empada, arrasta-se. Perceba as mãos embaixo dos pés. Se precisar, pode semiflexionar um pouquinho os seus joelhos, tá? E perceba, com a respiração, com a exalação, você vai estendendo a sua perna. E o topo da cabeça lá para baixo. Enquanto o dedo estiver fora. Inspira a hora lá para frente. A mão. E relaxa. Cabeça entre as mãos. Vai tirando as mãos dos seus pés. Isso. Perceba a sua respiração. Agora, eu vou levar a minha mão direita. Vou fazer a minha mão direita. Eu vou levar embaixo. Entre as pernas. Lá para a lateral direita. E a mão esquerda por cima. Você vai tirar agora a sua mão direita. E levar a sua mão direita lá na cintura. E a mão esquerda segura a mão direita. Se conseguiu. E olha para frente. Receba a sua respiração. Vou fazer aqui de ladinho para vocês observarem. Receba a sua respiração. Olha para frente. E agora deixa o peso do corpo lá para a perna esquerda. Somente a ponta do seu pé direito no chão. Ativa as bandas. E vai subindo devagar. Se não conseguir, pode subir. Sem deixar as mãos entrelaçadas. E mantém. Receba a sua postura. Respiração. Respiração. Está começando. Apenas. Segura a sua perna lá em cima. Já está ótimo. E para quem já pratica. Estendeu? Dobrou. E agora volta. Pula os braços lá para baixo. Relaxa a cabeça entre os braços. Inspira. Olha para frente. E novamente. Semi flexiona o joelho. Agora. O seu braço esquerdo. Lá para trás. Ponegar para cima. Mão em cima. Lá para cima da sua cintura. Com o braço direito por cima. Pensa do corpo. Para a perna esquerda. E agora lá para a perna direita. Olha para frente. E sobe. Contrai quadríceps. Postura desafiadora. Postura de equilíbrio. Trabalhando. Chakra base. Lá para a chakra. E se você não consegue. Apenas segura a sua perna mais cima. E mantém. Se conseguir. Estende. Volta devagar. E desce devagar. Solta os braços. Mais uma vez. Para arrastar. Apoia as mãos embaixo dos pés. Torço das mãos no chão. Inspira. Olha lá para frente. E exala. Relaxa. E agora vai atirando as mãos dos pés. E aproximando os pés. Inspira. Olha lá para frente. Caminha ao salto. Graça. Prancha. Desce. Chaturena até metade. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Desceba a sua respiração. E agora. Olha para o meio do seu tapete. E você vai saltar. Ou caminhar. Cruzando as pernas lá na frente. Então. Ou você salta. Ou você caminha. Cruzando as pernas. E senta. Desceba a sua respiração. Desceba a sua respiração. Estende as pernas. Desce. E agora. Flexiona. As suas duas pernas. Bada Konasana. Só com o solo. dedo indicador e médio. Segura o dedão dos dois pés. E vai abrindo o peito. Ombros para trás. Contrais bandas. e vai tirando os pés do chão. Perceba que você está sentado sobre os índios. E vai estendendo. Devagar. Lembrando. Perceba as suas limitações. E vai crescendo a partir delas. Mantém. Perceba o peito para frente. Perceba o peito para frente. As mãos puxando os pés para cima e para trás. Perceba que você está sentado sobre os índios. Mantém o seu corpo. Em uma postura firme e confortável. O Asana é Shirasukhan Asanam. Em uma postura firme e confortável. Tenta agora tirar os dedos do seu perão. e deixar os braços para a lateral sem apoiar as suas mãos nos seus pés. Perceba a sua respiração. E agora vai sem curvar a coluna. Vai estendendo as pernas, aproximando os pés. Se não conseguir estender por completo as pernas, pode manter sempre flexionados. Os braços agora na linha dos ombros. Vamos lá para frente. Perceba a sua respiração. Na faça, na postura do barco. Perceba a sua respiração. Inspira. Exalando. Vai apoiando os pés no chão. Inspira, sobe os braços. E exala. Desce o tronco lá para frente. Você vai para a sua respiração. E inspira. E exala. Volta devagar. E a gente vai para a nossa invertida. Você vai flexionar os joelhos. E levar agora os pés para trás. E as mãos lá na frente. Então, é uma passagem. Então, dá um impulso com as pernas lá para o alto. Os braços. Pés próximos dos glúteos. E mãos lá na frente. Leva o peso para frente. Salta atrás. Desce o chaturanga até metade. Fechouro olhando para cima. Joelhos no chão. Senta sobre o salto. E a nossa prática de hoje. De invertida. A gente só vai fazer a preparação do Pinchamagrasana. Que é a postura da invertida sobre o antebraço. Sobre os antebraços. Então, primeiro. A gente. Precisa. Observar que. Sempre quando o cotovelo. Ele está no chão. Ele tem que estar alinhado com os meus ombros. Ok? Então, eu vou fazer de frente aqui rapidinho. Para vocês observarem. E depois eu passo de lá. Então, aqui. Eu estou em quatro aboros. Eu vou levar o meu cotovelo no chão. Os dois. E eu vou abraçar os meus ombros. Os dedos estão para a lateral. E agora eu apoio as minhas mãos no chão. Eu posso manter alinhado o meu polegar. O meu dedo médio com o meu cotovelo. Ou girar um pouquinho os dedos para dentro. Fazendo um triângulo com o polegar. Os polegares e os indicadores. Aqui eu vou afastar o rosto do chão. A tendência quando a gente inicia essa postura. É afastar os cotovelos. E o rosto está indo em direção ao chão. A gente vai fazer uma força contrária. Precisa muito de força na parte posterior do seu corpo. Então, ativa bem os dedos das mãos. Como se fossem garras. E eu vou levar agora. Ativar os dedos dos pés do chão. Como se estivesse fazendo um cachorro olhando para baixo. Eu vou subir os quadrinhos. Tá? Sem flexionar os joelhos. Tenta manter estendidos. Eu vou levar o peito agora. Lá para trás. Você vai olhar lá. O espaço entre os seus dois pés. Sem colocar o topo da cabeça no chão. Então, você está afastando o rosto do chão. O peso está mais lá nos cotovelos. Se conseguir, você vai caminhar para frente. Dá um passinho só. E agora você vai olhar lá para o seu polegar. Nas suas mãos. E mantém. Perceba o peso do corpo. Vai querendo aproximar o rosto do chão. Eu vou afastar. Perceba essa força de cotovelo emboando o chão. E o rosto. O mais alto do chão. Se conseguir, sobe uma perna. O mais alto. E mantém lá em cima. Perceba a sua respiração. Olha para as mãos. Dois. Volta devagar. Esse pé no chão. Sobe o outro. E volta devagar. Mantenha um pouquinho. Se conseguir, se não, joelhos no chão. Desce no chão. E braços para trás. Relaxa. O seu corpo relaxa. E voltando da postura da criança. Mãos do lado dos joelhos. E volta devagar. E a gente vai para a nossa postura agora de descanso. Eu vou sentar no meio do tapete. E aproveita o seu tapete. Deita as costas no chão. Palma das mãos para cima. Inspira o ar pelo nariz. E solta o ar pela boca. Levanta a língua para fora. Três vezes. Mais dois. Inspira profundo. E exato. Se tiver uma falinha. Ou uma máscara. Ou uma blusa para colocar sobre os olhos. Ou pode apagar a luz. Vai desapegando o seu corpo no chão. Se entrega. Se dissolve. bodies lá mas sim. O... ... A parfuma... identified. Pois é. É o que é amor. Relaxa o seu corpo, da cabeça aos pés. Em cada exalação, você vai deixando a sua mente, o seu corpo. Cada vez mais leves. O seu corpo, da cabeça aos pés. 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 O seu propósito de vida, da sua intenção. O seu corpo, da cabeça aos pés. O seu corpo, da cabeça aos pés. Apoia a mão esquerda no chão. Mantendo os olhos fechados. Vai se senta. Senta a mão esquerda no chão. Alinhe a mão esquerda no chão. Alinhe a sua bruna. Olhe as mãos em frente ao coração. Praticando a mão esquerda no chão. O mantra, o mantra, inspira. Olhe a mão esquerda no chão. Leve a mão esquerda no chão. Leve a mão esquerda no chão. E faça os seus agradecimentos pessoais. Agradeça. Agradeça por tudo que você é. Agradeça por tudo que você tem. E agradeça pela sua vida. A gratidão torna tudo aquilo que temos o suficiente. Sinceramente, obrigada. Namastê. Obrigada pela presença. Obrigada pela energia. E, mais uma vez, agradeço a Ribok pela oportunidade. E agora, a gente tem uma programação, semana que vem, com horários diferentes. Amanhã, tem uma aula com a Cris, às dez e meia. Então, acompanhe lá os stories da Ribok, que você vai ter todos os detalhes lá. Então, eu convido vocês para ficar com a gente aqui na Ribok, fazendo as práticas, as lives. Tem várias aulas. Tem aulas de manhã de emagrecimento e fortalecimento. As aulas da tarde são as aulas de yoga e de dança. E, semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho. Então, fica atento aí no Instagram da Ribok, que vai ter todas as informações. Ok? Um beijo. E obrigada. Obrigada por todos que fizeram a prática, por todos que vieram aqui e deram um tchauzinho. Deixaram a sua energia. E é isso. Um beijo. Fiquem bem. Um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.